Impressionante, que loucura, caramba, já tá tudo verde, mas eu quero ver mais, tá impressionante. Haja queixo, gengibre, mas do queixo, né, porque eu vou te falar, a pressão aqui, parte inferior da cara dentária, que não é brincadeira não. Maravilha, Falcão. Rapaz, que loucura. Tem mais uma, tem mais uma, hein. Botou no descanso, vamos lá, fera. E agora? Ah, bom. Ele não veio passear aqui, o rapaz, ele veio participar, olha aí. Olha isso, hein. Olha aí, Falcão, não tem perigo dele cair não, né, Falcão? Tem perigo dele cair não, né, Falcão? Hã? É, corre risco, nós. A gente tá aqui, vamos tentar, né, meu? Você que tá em casa vendo o quadro, não tenta fazer isso em casa não, pelo amor de Deus. Vamos lá, mão da brasa, fera. Vou ficar por perto aqui, que se cair eu seguro. Segura firme. Já vi que ele vai equilibrar o menino do queixo. Caramba. Como é que vai? Nossa, é pesado, hein. Segura aí, fera. Caramba, tá alto, hein. Meu Deus, Falcão. Rapaz. Ai, que nervoso, Falcão. Tá bom, Falcão. Uma salva de palmas espetacular. Que coisa incrível. Vem cá, o queixo aí tá na boa, não machuca não, cara? Machuco um pouco, mas a gente fica treinando aí, né? Vamos ver quanto a gente descola pra você. Bom, bom, você descola quanto pro Falcão? Tô chocada, chefe. Impressionante, nem me fala. Olha. Bem, você acho que vai levar meu dinheiro todo, peraí. Caramba. Impressionante. Não, cem, eu tenho que dar duzentos, gente, porque o cara é fantástico, duzentos e vinte reais. Vai buscar o dinheiro lá, rapaz, vai lá buscar. Duzentos e quantos, duzentos e vinte? Duzentos e vinte, chefe. Só na primeira. Antonucci, você descola quanto, Antonucci? Eu vou descolar cenzinho pra ele, ó. Mais cenzinho. Cara, muito bom. Oitenta, oitenta, cem pratas. Vai buscar mais cenzinho, Cristina. Ô, meu dinheiro tá acabando, peraí, deixa eu ver aqui. Tá não. Tá demais, o Falcão, olha, Falcão não é fácil não, vou te dar pra ele. Vai subir com o dinheiro não, hein, Jonathan. É que ainda tem mais, né? O dinheiro é do Falcão, hein? Olha, eu vou dar pra ele, ó. Sessenta reais, parabéns. Trecentos? Não, sessenta. Sessenta, maravilha. Maravilha, sessenta reais. Amin. Caiu meu dinheiro, caiu meu dinheiro. Você descola quanto, Amin? Ô, patrão, é um negão de tirar o chapéu, como a Alcione diz, hein? Que sorriso bonito, hein, Lu? Arrasou. Ele já tá comprometido, viu, Amin? Ele se empolga. Você é casado já, né? Fala pra ele que é mente. É, pra ele eu sou casado, né, mas pra mulherada eu sou seu teorismo, ó. Você descola quanto, Amin? Eu vou dar cinquenta pro negão e vinte pro garotinho. Vai lá, Jonathan, pega lá o dinheiro. Solange e Frazão. Pode ser de escola. Viu, treino de força muito grande. Parabéns aí, Falcão, garotinho também, tá? Eu acho que eu vou dar cem reais, meu dinheiro tá acabando. Mas só falta um, só falta mais um candidato. Cem reais pra você, meu amor. Cem reais. Corre lá, Jonathan, mais cem.